Lisboa Um rameiro do mar Com a formada Chega bem Chega a Lisboa Uma rosa à flor e na tapada Chega bem Chega a Lisboa A barrigada de Cielo Na broa A barriga que tem que passar Chega uma tradição de Lisboa Lisboa deixa-lhes o color e o mar Lisboa o cheiroz que até jovem e o padre cheiro sempre de solidão Chega a Lisboa Chega a Lisboa Chega a Lisboa Quando é Verão Os lábios têm o cheiro do sorriso Marjoritos têm o cheiro de caquinhas e os rapados pedem os vício Se lhes dá Chega a raparigas Um graveiro uma água a portada Chega bem Chega bem Chega a Lisboa Uma rosa à flor e na tapada Chega bem Chega bem Chega a Lisboa A barrigada de Cielo na broa A barriga que tem que passar Chega a Lisboa Chega bem Que Acirco e a Lisboa Chega em 있다 Chega a Lisboa Chega em Paris Chega em Brasil Chega em inglês Chega em Túlio Chega em período Chega emlaudas Chega em São Luís Chega em Guarna Chega em penal Também não... Os lábios têm cheio de sorriso Mães rios têm cheio de cantigas E os rapazes terem juízo Se já os cheiro a parir Vá lá! Um cabelo de mar Foram-se quem? Cheira bem! Cheira a Lisboa Uma rosa ferida tapada Cheira bem! Cheira a Lisboa Na pregada, se é que na proa Na varinha que veio passar Cheira um boi, porque o céu me desdoa E vou a deixar de flor, de ir lá Cheira um boi, porque o céu me desdoa 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 Cheira um boi, que o céu me desdoa Cheira um boi, porque 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 o céu me desdoa Três corpitas e uma venta, sete tronhas e um em sol Três caminhas vem chupar, que a pragueza deu a dó Três corpitas e uma venta, sete tronhas e um em sol Três caminhas vem chupar, que a pragueza deu a dó